Salve galera, você está em futebol de rua HD O vídeo de hoje vai ser sobre o evento secreto da Nike Eu fiz uma seletiva onde eu selecionei 3 jovens pra participar desse evento secreto da Nike O evento secreto é sobre a nova Mercurial, moleque Essa Mercurial linda laranja que todo mundo tá usando O Cristiano Ronaldo Neymar está usando O link dela está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário Clique aí no link e confira a chuteira Pra vocês que comprarem é muito importante vocês avaliarem a chuteira Deixando seus prós e seus contras, sabe? O que você achar de ruim na chuteira pode comentar E o que você achar de bom pode comentar também O importante é vocês avaliarem pra assim Dar o feedback pra sempre ter aquela chuteira top Agora bora pro vídeo, mano Tá um daily vlog muito fera, mano Confere aí, tamo junto, valeu e é nóis Aí vai e dá erro no meu cartão, velho Na câmera, tá ligado essa câmera que eu comecei o daily vlog? Deu um erro no cartão, mano E lascou tudo, lascou tudo, velho Agora eu tô aqui gravando com a GoPro, tá ligado? Então vou ver se alguém do F4L, sei lá, os banheiristas Esse moleque me empresta, tipo, um adaptador Foi um adaptador de cartão, na verdade, que zoa tudo, tá ligado? Parque Ibirapuera é um lugar onde eu me sinto saudável São pessoas andando de bicicleta Pessoas correndo Pessoas andando com cachorro Pessoas praticando esporte E eu aqui Sem comer nenhum pão Chegando aqui agora No campo, moleque Que campo top esse da Nike, mano? Já avistei aqui o pessoal Avistei Avistei é top Já avistei, é, avistei, tá certo Já avistei aqui o pessoal do F4L Vou trocar ideia pra ver se consigo, tipo O adaptador, moleque Me salva, me salva, Léo Suri! Por que todo mundo está me olhando? Rafa, você tá uma graça com essa barba Parece o Papai Noel Acho que eu vou fazer também, louco Olha lá Ah, menino bonito da bexiga De boa, Rafa Tá bem? De boa, monstro E aí, Thiago? Salve, moleque E aí, Léo Suri O cara que vai me salvar daqui a pouco Ô, Léo, seguinte Diga aí O... Tava gravando Cabe a minha câmera Aí, mano Deu erro No cartão? É Aí eu falei, mano, o que foi isso, tá ligado? Foi igual nós ontem É, não, aí você tá ligado que tipo O cartão de memória, tipo o adaptador Tem aquela travinha de bloquear e desbloquear Aí eu falei, mano Vou arrumar Aí eu peguei tipo um palitinho assim Porque tipo assim, tava descendo Tava bloqueando sozinho Falei, ó, vou colocar um palitinho assim Vai travar Aí quando eu tentei colocar essa bobe Aí caiu na pista, mano Nossa Eu tava em cima da ponte do Parque Virapuera, tá ligado? Aí eu falei, mano, vamos arrumar aqui rapidinho Aí Aí caiu na pista assim Deu Incrível Tudo que você gravou Você tem algum adaptador aí? Vamos ver, vamos ver Por favor, cara Vamos ver Iria me salvar Olha isso Mulher Vamos ver Mulher, você tem que salvar Segura aqui rapidinho, Thiago Filma aqui pra nós Mulher, aqui, ó O bagulho é doido, meu irmão Qualquer coisa Que foi arrumar em cima da ponte Ah, mano Eu falei, mano É coisa simples, ó Que a pessoa que eu entendi agora, ó Isso daqui, ó Pulou, velho Aí bloqueou o cartão O cartão tipo É o que abre de trava, né Do cartão E como esperado O Léo me salvou, moleque Valeu, Léo Tamo junto, mano Valeu, mano Na moral Tipo, velho Se não fosse por você, mano Acho que não ia ter vídeo hoje, tá ligado Já passamos de roubada já no E4L Por causa de problema técnico A gente tem que dar um jeito, né Mas eu fui Nosso labrador Alguém mexer aí É só soltar Solta, solta Que o pessoal vai correr, velho Você fez isso daqui Isso daí foi ontem lá mesmo? Perdeu o desafio Não, perdeu o desafio E o castigo E agora todo castigo que ele perder Vai trocar a cor da barba Sério? Ó Tipo Felipe Neto da barba, tá? Ou do cabelo Ou dos braços Aonde tiver pelo vai indo Rapaz Eu pareço um tapete Então imagina Tipo Tony Ramos do YouTube, tá ligado? Chegou a estrela Chegou a estrela do F4L Ó lá Não, tá bonito, pô Gostei de ver E aí, Panarminho Como é que você tá, monstro? Tá suave? Legal Pô, prazer tá aparecendo aqui, viu? É nóis, mano Valeu E os moleque que passou no canal Tá como, ó? Só ver Não, não, não Ó o naipe Pega a visão Esse daqui, ó Esse daqui vai ser o cara que eu vou quebrar hoje Ele vai querer ir dando aquelas panas dele Só vai ser na canela Vai ser igual o Muay Thai Canela com canela Mano, vem aqui tirar uma coisa nessa chuteira aí, moleque Que coisa é isso, mano? Na moral, velho Cê é louco, mano Bonito demais, mano Aí sempre tem o malo que pega de campo, né? Não, não, não Não, mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí Mano, bonita Que isso, mano? Cê é louco, velho Deixa eu ver aqui rapidão Pode ser aí, ó Caraca, mano Muito fera, mano Não, não, não Filma aqui rapidão O número do fera Já tá gravando, não? É Filma aí, ó Pesado, hein, Didão Tô bem, tô bem Tô bem ou não tô, moleque? Bem pra caraca O número destaca a pessoa Só tem que fazer se o futebol vai se destacar hoje É número ou é nota, hein? Não, ó o tornozinho Ó, ó Isso aqui é a tornozeleira Pra vocês que não sabem, tá ligado? Então é uma tornozeleira aí Meu pé está torcido Estão, ó Uma merda Mural da vergonha Não, é o Vinho Eu tô no horário Renan, você tá atrasado, Renan? Não Que hora era pra estar aqui? Meio dia e meio Agora atrasou três minutos Então Dá pra ver, mas Então Então, moral da vergonha Meio dia e meio é lado Onze e meia Negativo Cadê? Cadê? Como que eu vou agora? É ali, ali A vãzinha tá ali Tá ali, ó O microondes ali, tá vendo? Só você ir lá Sai aqui pelo portão E aí vai pra lá Tá no mural da vergonha, Léo Falei pra você? Mural da vergonha Hashtag Renan atrasado aí, geral Mano, a chuteira nem dá destaque, né? Olha isso, mano É nóis, meu goleiro Pegar tudo hoje, hein? Eu tô até com medo de jogar hoje, cara Por quê? Porque nós somos youtubers Os caras são jogador, pô A gente vai tomar um cacete hoje Tutorial de como ser um moleque solto Boa, moleque Muito estilo, né, cara, na moral? Não, tá da hora, mano Parece o... Você lembra do Cicê, mano? Barba do Cicê, mano Branca Só o futebol que não E o Renan, Renan vem como? Tô atrasado mesmo Bravo Bravo Deixa eu ver, Renan, qual é o número aí? Deixa eu ver, deixa eu ver Poxa, meteu no louco Dez monstros? Você não sabia? Não, não tinha visto Seguinte, né, o Vitão chegou aqui, né Como sempre eu falei pra vocês, né Ele chega tipo cinco minutos antes Normal, beleza, pá? E aí, Vitão? Vira aí rapidinho Agora Tá de sacanagem É que é muita classe É 2,10 no time Quem vai ser o reserva? Reserva do quê? Vai ser o quê? É, tem que ir uma reserva do titular Claro que pode Acho que pode Vai poder agora Vai poder Vai poder Joga de mão dada Pronto, é isso É que nem se a gente se transformasse em um só Joga de mão dada Pronto Acabou Isso é da hora É, tem que ir Eu tô fazendo Vocês moram em seu ventre? Não Vem 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 Ai, ninguém Pende um dos caras Não, pende um dos caras Calma, é nóis É nóis Léo, é nóis É nóis Léo, é nóis Léo Tô, ó 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 Tinha um óculos Tinha um óculos Oh não, espera aqui que eu não sei Já estava rodando o tempo já Lucas Bora pra lá, né? A gente queria tirar o óculos da mão De um celular da mão Pode machucar Calma Calma É É PENALTI É O que foi a hora da área, né? Que coro que vocês vão levar hoje, hein? Tem que ter um narrador lá Calma, calma Vai ter que trocar ali Vai ter que trocar ali Começa a mexer no time aí E aquece aí Então rapa, terminou aqui o fute Tomamos um couro Vini Cheguei atrasado Não, calma, esqueci Agora finge que você está vindo Mural da vergonha Vini atrasado Não, 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 deixa eu falar Depois você fala Você agora só escuta Vini, toda vez Toda vez a mesma coisa Vinicius DiCaprio Hashtag Vini atrasado E Renan atrasado também Renan atrasou Vini, você tem direito a sua palavra agora Eu atrasei, mas aí Cheguei fortemente pro jogo Vitor comentava numa panela da porra Não tocava a bola, certo? Vai até pro canal do Renan também Eu ataquei seis vezes com os caras Os caras não tocou uma bola pra mim E eu voltei todas pra marcar eles Eu tava na zaga Vambora Vamo embora Demorou, mulher É nóis, mano Aê, quem quer fazer uma batalha de rima aí? Demorou de rima Demorou, puxa aí, puxa aí Eu e você, eu contrai você MC Orochi contra o Luque Marquinhos Aê, aê, aê Bota aí pro motora, mulher Aqui Valdida Na improvisada, é Marquinhos Eu vou puxar seu cabelo e te encher de tapa Ooooooo Mexa o tempo, você tá segura o bagulho, vai Mexa o tempo, vai Oh, 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 oh Hey Plink-Doo, Plink-Doo Tu e eu Eu e tu Plink-Doo Plink-Doo, eu vou arrebentar tu Ooooooo Que isso Tá sendo muito crise, hein, velho Chegando aqui, fala, motor É nóis E aí, Vini, quero comer uns pão, velho Tô com maior fome na real, velho Também, mano Ei, robô Quantos gols, Renan? Quantos gols hoje? Três, só três Pede uma música aí Pro J, Poco Force 3 Demorou E aí, evangelista? Ah, tá ligando, né, mano Isso é uma verdade, mano O que você tá achando? O que você tá achando? Fala aí, fala aí Mano, você é louco, Tiozão, parece minha casa Que bagulho, meu Deus demais, tio Fui ver a piscina ali, ali é minha casa mesmo Igualzinho, igualzinho Ele é muito grande, Tiozão Pega uma bolacha pra nós lá, vai A bolachinha? Ele não parece o Richardson, tio? Parece, mano O Richardson, o atacante, né É family friend? É family friend Você não pode falar palavrão Não, mas eu nem ia falar palavrão Era uma palavra não tão agradável Ah, entendi É que eu tô fedendo, tá ligado? Ah, entendi, entendi Ah, você falou lá embaixo, entendi Não, não fala isso, não fala isso Vini, e você, Vini? O que você tá achando aí por enquanto? A rapaziada jogou muito Fala aqui, fala pra fora Mano Não, mano O evento tá foda Se eu tava aqui, irmão Só jogador, só Fala pra fora Olha Eu vou gritar nessa puta O evento aqui Isso tá muito legal, cara Rapaziada aí, bacana Olha o Renan ali, ó O rebozão Hashtag Renan Calado Sempre Hashtag Renan Calado Hashtag Vini Atrasado Faz negócio Eu já fiz, já E o medo de travar com esses moleques pulando Oh, meu Deus Nossa Descanamento Será que vocês estão atrás da câmera, verdade? Tá gravando, né? Tá gravando Datas mercurial Confirmados Vocês sentiram? Leveza Muito leve, né? Por quê? O cabedal dela Essa parte superior A gente tá fazendo uma construção 360 graus O cabedal inteiro é feito de fly meat O material é uma tecnologia da Nike Você sente uma leveza Fenomenal nessa chuteira Mercurial Mas a gente foi desenvolvida pra velocidade Só você vê os jogadores que usam ela Neymar O senhor Ronaldo O papé Isso, assim Só jogador rápido Só jogador veloz Então ela promove isso Deixando ela mais leve Vai deixar os jogadores mais rápidos Por causa desse cabedal Do fly meat Quando você põe na chuteira Você vai ter um ajuste muito preciso Vai ser com mal Se você investisse Com uma segunda pele pra você Então o seu toque de bola vai melhorar muito Porque você vai sentir mais a bola Porque esse material é super leve Parece que você tá jogando descalço Nas travas Viram alguma coisa diferente? Não tem o meio Tá faltando coisa aqui Por quê? A gente dividiu as partes Quando a gente quer deixar o jogador mais rápido Sem frente Ele eliminou tudo que era desnecessário Então essa parte do meio Do seu lado Ele tirou E só deixou de forma Porque as travas lá frente e atrás Outra coisa Quem usa chuteira de botinha? Eu Duro Tá vendo que a botinha ficou um pouco menor? Sim Primeira coisa que eu notei Pelo peso também E pra ter uma ajuda Esse tipo Pra quando você colocar Fica melhor Você põe a chuteira Ela entra suar Você vai ficar se matando Pra colocar Quanto peso é essa futeira 250 gr Só completo O que você pede na padaria de queijo Pra comer mais pesado Que essa chuteira Passa a sonras Dava nóis daí Coroa, coroa, coroa Coroa, coroa Coroa o princípio Ó, 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 ó Moleque Que isso Que isso, mano Não, não, não Olha aí, olha aí E a corrente tá como? Vai chegar no baile, ó Vai chegar no baile? Vai chegar no baile mordendo aqui, ó Ó, 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 ó Agora de lei Eu contra o Vini No game, no game, no game, no game, no game No game, no game FIFA 2018 Vamos ver se o Vini consegue Mano, não sei jogar FIFA Não sei nem marcar no FIFA Qualquer chuta no FIFA Você pode fazer uma alternativa Que aí fica igual a peça É? Show então Então vou jogar uma alternativa aqui Mano E é isso E é isso E quem perder? E quem perder? Qual o castigo, Vini? Quem perder, mano Vai ter que dançar Fazer uma dancinha aí, mano Alvar uma parada Demorou Amassar, moleque Demorou então Quem perder Vai fazer a dancinha do Siri Espera aí, Dida Eles dizem Naque Mercurio Vai, Dida Vai, Dida Vai, Dida Meu Deus do céu Não Mano Olha que visão bonita, velho Olha que visão bonita, velho Olha que visão bonita, velho Olha que visão bonita Oxi Bonita é você Maravilha O seu gostoso Nossa só Já tem uns terráqueos aqui Uh E esse M é que? De Mercurio Oi? Não Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Agora aquele débio ousado Oi, Renan Mostra aí, Renan O que colocaram atrás de você aí Olha lá Olha aqui, ó Ficou top, hein, velho Agora ele é Nike Da cabeça aos pés Ficou da hora, na moral, mano É Nike da cabeça aos pés Então, rapaziada, vocês viram aí o que foi esse evento secretinho da Nike e também um pouco do jogo Valeu, Rafa Valeu, Palermito Palermito, ó Eu nomeei ele Palermito Eu fico muito feliz de participar aqui no Foots, moleque, sério Obrigado, cara Você viu que eles escreveram o Foots? Como? F-O-O-T-S F-O-T-S Não, tipo footer Não, tipo footer Não, tipo footer é com Z É, pô Tipo, imagina você escrever o nome do Neymar com I É, exatamente Não, não existe Quebrar Chato, hein, mano Próxima vez, ó, vou picar o rodo Você é louco Não, vou picar o rodo A gente foi muitas brincas, né Os caras dando uma vida É, não, não Próxima vez, ó Vocês deram a vida no cenário que virou vocês É, que a gente empatou, né Uma luz no fim do túnel Tive a oportunidade de falar, mano Vai, agora vai Agora vai Eita, chegando aqui o resto do pessoal, ó E aí, Vineira E aí? Tá bonito, hein, o Vini sempre estiloso Tá ligado, né, pai Daquele jeito, naquele pique E aí, nossa, olha isso, olha isso Olha isso Aú, aú E aí, Vineozinho De boa, fio De boa, fio De boa, fio E aí, olha que é o Paulo Valeu, valeu Já tá indo já, Vineira? Vou, mano Encerra aqui, dá um papo aí pro pessoal Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Metazinha aí de 6 mil likes, mano Foi de coração mesmo E foi muito boda Se vocês gostaram do vlog, mano Pede mais, hein Um salve pra Nike aí Mano, se você gostou do vlog, pede mais Vai ter mais vlog, vai ter mais resenha Nós, tamo junto naquele pique Que bom, filha Bom, rapaz Pra caralho 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 Você é louco? Tá com? Tá com? Ó o sol, ó o sol Ó o sol, ó o sol Ó o Vini, ó, de regata De regata Então, rapa, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Olha o olhão do Vini Mano, que imagem top, né, velho? Olha isso É top, né, mano? Olha a câmera Olha a luz Olha lá Já tá testando a câmera aqui Então foi isso, rapaz Deixa o seu likezinho aí Na nossa rede social, assista aqui na descrição do vídeo Valeu, é nóis Tchau Tchau